Gente, será mesmo que o roteirista de Doutor Estranho 2 fez com que a Capitã Marvel, uma das personagens mais poderosas do universo da Marvel, fosse morte esmagada por uma estátua? Essa gente inventa cada coisa! Bom galera, não foi exatamente isso que aconteceu, então se liga nesse vídeo que eu vou explicar. E aí pessoal, bom, muita gente não entendeu algumas coisas sobre o que aconteceu no filme do Doutor Estranho, então eu tô vindo aqui com mais um vídeo explicando mais uma dessas questões. Eu fiz uma playlist, beleza, com todos os vídeos que eu fiz explicando essas questões de Doutor Estranho 2, eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, pra quem não viu. E bom, muita gente não entendeu exatamente o que aconteceu com a Capitã Marvel, porque ela morreu esmagada por uma estátua, sendo que ela é muito poderosa. Antes de eu começar, só deixa o seu like aí, beleza, pra valorizar o meu trabalho aqui e se inscreve no canal se você não é inscrito pra você não perder os meus vídeos, beleza? Bom gente, depois que a Wanda mata a Capitã Carter, começa uma briga ali entre a Capitã Marvel e a Wanda. A gente vê que aparentemente ali as duas estão pau a pau uma com a outra, porque a Capitã Marvel realmente é muito forte. E eu acredito que se fosse continuar só nesse pau a pau, a Capitã Marvel poderia ganhar. Comenta aí embaixo o que você acha. Só que a partir de um momento a Wanda tira os poderes da Capitã Marvel. E foi aqui que muita gente não entendeu o que estava acontecendo. Como que a Wanda tirou os poderes dela, se a Wanda tirou mesmo os poderes dela, ou se ela roubou os poderes dela. Muita gente não entendeu o que estava acontecendo, então eu vou explicar aqui a minha ideia. Eu não tenho certeza, então eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham. Mas a minha ideia é que a Wanda mudou a realidade aqui. Igual como ela fez com o Raio Negro, ela mudou a realidade e fez com que ele não tivesse mais boca. Aqui, com bastante esforço, ela se concentrou bastante, mas ela mudou a realidade e fez com que a Capitã Marvel não tivesse mais poderes. Essa é a minha ideia do que tem acontecido, só que eu não tenho certeza, por isso eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham que aconteceu, se vocês concordam comigo. Porque pra mim é muito plausível, mas como eu disse, eu não tenho certeza. Então deixa aí embaixo o que vocês acham que aconteceu, o que a Wanda fez. A Wanda é muito poderosa e muita gente começou até a se perguntar por que quando ela foi enfrentar os Illuminatis, como ela pode mudar a realidade. Por que ela não transformou todos em ratinhos e matou todos, depois explodiu todos. Se a gente for pensar, ela poderia fazer isso. Ela tem o poder de mudar a realidade, então ela poderia fazer isso. Mas ela não fez e eu tô preparando um vídeo explicando por que ela não fez. Então assim que estiver pronto, eu vou deixar o vídeo aqui no card, beleza? Vou explicar certinho. Mas o fato mesmo é que quando a Wanda puxa a estátua pra cima da Capitã Marvel, ela já não tem mais os poderes. Ela voltou a ser uma humana normal, por isso que ela morre. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Ela mudou a realidade, fez com que a Capitã Marvel não tivesse mais poderes. E ela puxou a estátua pra cima dela, já que ela era uma humana normal. Ela morreu esmagada por uma estátua, como qualquer outro humano normal. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham de tudo isso. Qual a sua opinião sobre o filme, sobre todas essas questões aqui, como eu tenho falado aqui no canal. Sobre todas essas dúvidas que estão surgindo no filme Doutor Estranho. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do filme. E o que vocês acharam da morte da Capitã Marvel. E então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, beleza? O seu like é muito importante aqui pra mim, valoriza bastante o meu trabalho. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tô fazendo vídeos sempre aqui da Cultura Nerd em geral. O hype do momento aqui é o Doutor Estranho, por isso que eu tô fazendo o vídeo do Doutor Estranho. Mas eu faço vídeos sobre diversas coisas, então se inscreve no canal, beleza? Pra você não perder esses vídeos. Então é isso aí pessoal, valeu, falou e até a próxima.